Presidente, qual será então a promoção para esse jogo contra o Curitiba? Bom, entendendo que esse é um momento crucial para o Londrina contra o Curitiba, nós primeiramente temos informações que o Curitiba vai vir com uma grande quantidade de torcedores, em Londrina a polícia está até preocupada, está nos convocando para uma reunião sobre isso, a informação que a gente tem é que vem de 1.500 a 2.000 torcedores, então eu quero nesse momento convocar o torcedor para que não nos deixe só nesse momento, não nos deixe nessa situação fragilizada diante do torcedor do Curitiba. Então nós conversamos com o Sérgio Malucelli e decidimos que o sócio do Londrina, aquele que vem pagando as suas mensalidades em dia, ele vai poder levar um homem e uma mulher, não havendo a necessidade de emissão de ingresso, somente apresenta essas pessoas na catraca. Então pode levar um homem e uma mulher, se for uma sócia mulher, pode levar um homem e uma mulher da mesma forma, né? E os ingressos a partir de segunda-feira estarão sendo vendidos a todo o público, arquibancada a R$ 10,00 e cadeira a R$ 15,00. Isso vai acontecer até na sexta-feira, que antecede o jogo, né? Na sexta-feira às 18 horas. E no sábado nós vamos vender os ingressos a R$ 15,00, arquibancada e R$ 20,00 a cadeira. Um valor bem acessível para termos um grande público, é um horário até diferente, né, presidente? Um horário que chama a atenção realmente. Eu acho que é um horário atrativo, né? E que a gente vai realmente poder levar o torcedor, né? E não só isso, acho que esse conjunto que tem que ter o Londrina com o seu torcedor, né? Essa aproximação, né? Não tem sentido, né? O Londrina está longe do seu torcedor. No momento, acho que nós tivemos nesse campeonato momentos bons e o torcedor estava ali. Então, nesse momento também nós precisamos do torcedor, para que o torcedor possa ir, comparecer, nos ajudar, né? Nesse momento que eu acho que vai ser a nossa virada. Nós precisamos dessa virada, né? A SM não está fazendo economia, está trazendo jogadores. Então, acho que é um momento em que o torcedor também tem que acreditar um pouquinho, estar junto com o time nesse momento. Sobre essa promoção, necessariamente um casal? Um casal. É um casal que ele pode, né? Aqueles sócios que estiverem em dia, né? Eles podem levar e comparecer, né? Lá nas catracas e apresentar lá os seus convidados. Que eles vão poder entrar, se for cadeira, vai para cadeira. Se for arquibancada, vai para arquibancada.